E aí pessoal, de boa? Bora pra mais um vídeo, hoje um unboxing diferente, o meu presente da Griffwood Barber que eu tava esperando até que enfim, chegou do Brasil. Então, como aqui é essa enrolação, vamos lá. Se você ainda não me conhece, eu sou o Adri, barbeiro aqui em Portugal e tudo, tudo aqui no canal é feito pra você. Lembrando que já tem mais de 150 vídeos aqui no canal, já tem acho que mais de 160. Tem tutorial, corte passo a passo, degradê, finalização, review de máquina. Cara, quando você terminando esse vídeo, confere, dá uma analisada aí nos vídeos, dá uma surfada no conteúdo aí. Pô, tem coisa pra caramba. E aqui eu vou abrir na hora mesmo, falando assim. Cara, eu tô ansioso, tava ansioso pra isso aqui chegar porque, olha, era pra ter chegado desde o ano passado, pra você ter ideia. Só que aí, como é complicado o envio do Brasil pra cá, falar pra vocês. É um presente da Griffwood, mas pra isso aqui chegar pra mim ainda foi uma grana. Só o frete pra cá, um amigo ia trazer, não conseguiu trazer. Ó, a outra caixinha tá aqui dentro. Meu amigo ia trazer pra mim, o Joacim, lá que foi daqui pra Belo Horizonte, não conseguiu trazer. Aí, o que que aconteceu? Eu tive que pagar o frete pra Portugal. O frete pra Portugal foi quanto? 30 euros. Praticamente, 200 reais. Paguei 200 reais só pra mandar do Brasil pra cá. Aí chega aqui, o que que me acontece? Para na alfândega. Mais quanto? Mais 200 reais, mais 40 euros. Então, pô, meu presente saiu caro. Vou falar pra você que o presente saiu bem caro. Mas, é assim, né? Uma dessas capas, na verdade, é pro ganhador do sorteio que eu fiz ano passado. Não sei se você lembra, se você me acompanha há mais tempo, você lembra? Eu fiz um sorteio de uma super taper cordless, de uma capa de madeira e até que, enfim, chegou a capa de madeira. Muito bacana. Muito obrigado, Griffwood, pela parceria. Depois eu vou deixar o Instagram deles aqui na descrição, pessoal. Dá uma olhada. Eles personalizam do jeito que você quiser, com a sua logo. Já tem várias imagens pra você escolher. Tem capa de madeira que é 100% feita à mão, artesanal mesmo, com madeira legal. Então, não tem problema. Tem capa de acrílico. Tem vários estilos. Pô, no Brasil é referência mesmo, é a Griffwood. Vou deixar o Instagram na descrição, o site também. Depois dá uma conferida que tá muito bacana. Então, mais uma vez, Griffwood, muito obrigado pela confiança. Tá impecável o jeito que chegaram as caixinhas aqui, tá impecável. Chegaram três capas e é o seguinte. Uma pra mim, uma pra Bianca e uma pro Jota, que ganhou o sorteio que eu disse. Então, já vou abrir aqui. Epa! Tô louco pra ver. Só que ainda tem uma travinha aqui. Tem que tirar, será? Ah, não. Dá pra tirar por baixo. Olha só. Produto brasileiro, produto ecologicamente correto. Isso é muito importante também. Porque não é só falar que é de madeira e pronto, né? É muito importante falar que é um produto ecologicamente correto. A madeira é uma madeira legal. Então, é uma coisa de confiança. Olha só a caixinha. Pô, show demais. Caixinha de madeira. Tem uma coisa aqui falando parabéns e tal. Vem bacana. Que da hora. Que da hora. As capas são pras máquinas da UAU. A primeira que eu abri aqui é a da Bianca, a da Bia. Agora eu vou dar um zoom e mostro uma por uma. Já, na verdade, já vou dar um zoom aqui no papel diz que qualquer modelo da UAU vai dar certo. Ela é praticamente universal pra UAU. Então, pô, muito bacana. Tem garantia também. Olha aqui agora, mais de perto, a do Jota, a da Bianca. E a minha tá um pouco escura, mas eu já vou tirar elas aqui pra você ver mais de perto ainda. Olha só a do Jota. Ganhou o sorteio. O Jota é brasileiro. Logo eu vou lá entregar a capa pra ele. Vou fazer uma entrevista. Eu vou filmar também o dia que eu entregar a capa. Logo vocês vão ver o vídeo aí. Tá muito bacana com a logo dele, assim. Tá show mesmo. Olha aqui o da Bia. Tá com o desenho da Lhama. Tá muito bacana, muito bacana. Agora a minha. A minha tá um pouco mais escura, mas olha só quando a luz bate aqui. Vê bem a logo, olha só. Ficou muito show. Tá muito bem. A logo tá muito bem feita. Incrível mesmo. Que show, que show. Deixa eu mostrar como que ela é. Vem com os parafusos aqui também na caixinha. Olha só o acabamento. Nossa, muito, muito bem feito. A capa é leve. Deve ser um pouquinho mais pesada que a original, creio eu, mas mesmo assim é muito leve. Eu já vou colocar na minha mesh clip, essa aqui. E já volto aqui pra te mostrar. Mas o que eu quero saber é o seguinte. Você já deixou um like nesse vídeo aqui? Olha só isso aqui. Olha só a minha mesh clip. Dá a sensação de tá mais gorda, né? Acaba que tá um pouquinho mais nada demais. Na mão tá muito bacana. O peso não alterou quase nada. Achei que fosse ficar mais pesado. Mas, cara, tá linda. Tá linda. Tá muito bacana. Olha só, vou dar um zoom assim pra você ver. Olha a qualidade da... Eu tô impressionado da qualidade aqui na logo. Tá muito bacana, muito bacana. Achei muito show isso aqui também. Como a madeira é escura, ó. Quando a luz bate, nota diferente. Nossa, tá muito show. Tô impressionado com a qualidade. Tá incrível, impecável, impecável mesmo. Então olha só como que vem a caixa, né? Eu acabei não mostrando assim ela de perto como que vem. Muito bacana. Como eu disse, ó. Produto ecologicamente correto. Tá aqui o símbolo desse Griffwood Barber. Produto brasileiro. Isso eu acho muito importante, pessoal. Às vezes o pessoal quer tudo pedir as coisas de fora. E não valoriza o que tá no Brasil, né? Então, pô. E não porque eu tô querendo fazer propaganda. Porque é uma coisa de qualidade mesmo, entendeu? É muito bacana, muito bem feito. Ainda tô muito impressionado. Tô muito feliz. Tá muito bacana. Tá muito bacana. Gratidão mesmo. Gratidão mesmo. E é isso. Quem tiver interesse, quem quiser adquirir a sua capa, vai tá na descrição. Vai tá o site na descrição, o Instagram. E, poxa, recomendo, pessoal. Você que quer customizar a sua máquina, colocar a sua marca, colocar seu nome, colocar uma imagem diferente, cara. Só vai. Então é isso. Nem tem muito o que falar. Ah, a qualidade é incrível, pô. Tá tão bem feito que eu quero só ficar olhando pra máquina. Muito obrigado mesmo, Griffwood Barber. Pô, tô babando aqui. Tô babando mesmo. Carai, que show. E eu já quero aproveitar pra falar o seguinte. Você quer que eu customizo essa capa da Mesh Clip? Você quer que eu faça uma pintura com spray, alguma coisa diferente? Se você quer, deixa seu comentário falando, Ah, Adri, customiza a capa da Mesh Clip, que aí eu vou fazer. Que da hora. Minha cara na capa. É isso aí. Deus abençoe a sua semana. Que seja uma semana incrível. Então é isso. Logo tem mais vídeo. Logo tem mais conteúdo. Tamo junto. Tô.